Música 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 Eu não sei Eu Ainda desejo Corpos que não O seu E os olhos Que te queimam Já não são meus Eu só te quero Pra acima Mas aqui Eu Já não entendo as Votas que o mundo Deu Nosso futuro Fui o que Não é meu E isso nunca Deu meu Deu meu Deu meu Deu me Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.